O teu e o meu Nossos corações já se apaixonaram de tal maneira Sei que um e outro podem ser felizes pela vida inteira É amor, 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 o que eles sentem É amor, 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 amor pra sempre Nossos corações, muito mais felizes, você bem me quer Oh linda lourinha, eu quero você pra minha mulher Nossos corações já se apaixonaram de tal maneira Sei que um e outro podem ser felizes pela vida inteira É amor, 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 o que eles sentem É amor, 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 amor pra sempre É amor, 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 o que eles sentem Ai amor, 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 amor pra sempre Obrigado por assistir